Bem vindo ao nosso canal, Orlando Mega Anúncio, pessoal, você que procura um carro bom pra passeio, pra trabalho, olha só, olha a qualidade dessa F1000, pessoal, vou ser sério a vocês, pense num carro bonito, pessoal, é como eu falo pra vocês, ó, e é difícil achar um carro alinhado que nem esse tá aqui, só pelas fotos dá pra ver que o carro é alinhado, pessoal, carro empneuzado, pronto pro trabalho, carro muito bonito, a pintura, esse azul com a carroceria ficou nota 10, e, pessoal, é, vou falar que é um carro bom, o motor MWM, né, e como eu falo pra vocês, aí, você que trabalha com frete, pessoal, você que tem fazenda, você que tá precisando de carro por pesado ou por passeio, é o 2 em 1, né, tá aí, ó, só olhando os detalhes desse carro, é uma F1000, ano 98, pessoal, agora tá estado de zero, velho, viu, pessoal, olha a qualidade do carro, e quem aguenta a carga aí, viu, pessoal, aí não reclama, não, é puro conceito, o carro, olha como é que o carro tá por dentro, pessoal, o carro tá em vidro elétrico, o carro tá em ótimo detalhe, pessoal, né, e como eu falo pra vocês, e deixando aqui um alerta, quando folha qualquer tipo de anúncio, pessoal, é, confere se é verdadeiro, se é falso, né, não envia dinheiro, aí vem o cara pra falar, joga uma conversa bonita, não, já tô chegando aí e tal, mas precisando de uma entrada e tal, o carro quebrou aqui, não caia nesse golpe, nunca envia dinheiro pra nada, e preste atenção, pessoal, é, vai com calma, leva seu mecânico pra fazer vesture do motor, anda no carro, não tenha vergonha, pessoal, porque você tá comprando, você que tá comprando, você tem que olhar direitinho, porque se tiver faltando um parafuso, vai sair do seu bolso, né, e tá aí, ó, o acabamento dessa caminhoneta, e quem conhece esse anúncio aí, pessoal, deixa aí na descrição se é verdadeiro ou é falso, né, porque quem for comprar aí, já fica bem mais prevenido, né, já fica mais tranquilo na hora da compra, e o link tá aqui abaixo, pessoal, pra falar diretamente com o proprietário, né, você vai lá no link, conversa direitinho, não negocia com terceira pessoa, só com o proprietário do veículo, né, vai lá ver o veículo, pergunta pra eles, pergunta se informa direitinho, né, não fecha negócio no primeiro dia, vai no segundo, e tira todas as informações, pessoal, sem pressa, né, e vamos para as informações aqui, ó, pois é, é uma Ford F1000 XLT, motor, motor VW, MVW, não, acho que deve ser, MWM, né, deve ser, tô errado aí, aí, X10 Turbo, ano 98, padrão, modcap premium, né, e o valor dela, pessoal, 100 mil reais, olha só, 100 mil reais você comprar um carro desse aí, ó, né, carro alto padrão que ele está aí, 100 mil reais, carro bom pra trabalho, bom pra passeio, pessoal, é difícil, ó, e a motorização dele é, 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 é o D4.3, né, o veículo muito bem conservado, todo revisado recentemente, de procedência para pessoas exigentes, pessoal, o veículo conta com câmbio manual de 5 velocidades, tração traseira, direção hidráulica, com dinamômetro, né, é, 13,8,8, um gílio, não sei o que quer dizer, né, o veículo também conta com retrovisores elétricos, vidro elétrico, ar-condicionado, pessoal, ó, som ambiente, o carro é extra, e tá aí, né, pessoal, como falei pra vocês, e o carro tá localizado em Pajucais, no estado do Ceará, né, foi o que eu falei pra vocês, quando for olhar, como eu falei pra vocês, quando for olhar qualquer tipo de veículo, pessoal, leve seu mecânico, não compre sem o seu mecânico, né, e tá aí, ó, e, esquecendo, pessoal, é, se inscreve no nosso canal, pra gente sempre tá postando pra vocês, essa novidade aí, tipo esse caminhãozinho aqui, pessoal, caminhão top, uma picape top, né, é porque a gente não sabe dizer, esse caminhão é outro picape, né, mas, mas é lá no meio, porque você faz o mesmo serviço, e tá aí, muito bonito, pessoal, nota 10 aí pro proprietário, né, e bora pra mais um vídeo, meus amigos.